E aí pessoal tudo bem com vocês estamos de volta com as obras da linha 6 unilaranja do metrô desta vez atualização da estação Sesc Pompeia o projeto executado por meio de uma parceria entre o Estado e a iniciativa privada prevê a construção de 16 estações ligando a Brasilândia na zona norte ao centro de São Paulo o avanço atual está em 49,46 por cento e a linha deve estar operacional até 2026 estamos no sentido da estação São Joaquim a tuneladora conhecida como Tatuzão chegou a estação Sesc Pompeia em maio de 2023 marcando o marco significativo no projeto obras profundidade 28 metros ponto de acesso 1 rua Venâncio Aires 641 acesso 2 rua Venâncio Aires 620 acesso 3 Avenida desde já dá um joinha compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o Sininho Metodologia de escavação Natron pontos de interesse Allianz Parque Bourbon Shopping Sesc Pompeia Amor a papelaria no ponto das marcas espaço Pompeia com se autodas Pompeia o governador de São Paulo manifestou satisfação com o andamento da obra indicando que a obra está no caminho certo para ser concluída a sua proposta é que os trens passem pelas estações Brasilândia Vila Cardoso Itaberaba Hospital Vila Penteado João Paulo primeiro freguesia do O Santa Marina Água Branca Sesc Pompeia Perdizes FUC Cardoso de Almeida FAP Pacaembu Higienópolis Mackenzie 14 bis Bela Vista e São Joaquim onde a terá ligação com a linha 1 azul no trajeto haverá integração ainda com a linha 4 amarela do metrô e as linhas 7 Rubi da CPTM 8 diamante de trens da via mobilidade o trajeto terá 15,3 quilômetros de extensão e os trens deverão ter capacidade para transportar 630 mil pessoas por dia segundo o governo se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal a esta o pics do canal meu muito obrigado a todos o empreendimento é construído por meio de parceria público-privada PPP com a concessionária linha Universidade que vai operar a linha por 19 anos após a conclusão das obras ampliação da linha 6 laranja mesmo com as obras ainda não concluídas o governador Tarcísio de Freitas já projeta uma ampliação da linha a gente está tão empolgado com o avanço dessa obra que a gente já decidiu estender a linha 6 a linha 6 vai ganhar mais cinco quilômetros afirmou o governador a gente vai fazer mais três estações na direção sul e mais três estações na direção norte concluiu Tarcísio sem informar em quais regiões serão construídas as novas paradas e se essa extensão será entregue antes ou depois da conclusão do atual projeto com 16 estações procurada a assessoria do governo paulista afirmou que a proposta ainda está em fase de estudos e não confirmou a ampliação do trajeto é isso aí pessoal fiquem com essas lindas imagens da região para mais obras e atualização se inscreva no canal e muito obrigado a todos estamos no sentido da estação São Joaquim desde já dá um joinha compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho e aí e aí Tchau.